A ação foi rápida. Cerca de 25 pessoas foram mantidas reféns por uma dúbola de assaltantes no litoral do Piauí. O caso aconteceu em uma casa na praia Peito de Moça, em Luiz Correia. Os acusados tratam-se de Lázaro José Ferreira e Renan Ferreira Gomes. De acordo com as informações, os assaltantes foram bastante ousados. Utilizaram no assalto uma arma de brinquedo. Amarraram as vítimas e levaram celulares, joias, relógios, além de uma quantia de dinheiro. Os acusados estão presos aqui na delegacia de Luiz Correia. Só foi possível a polícia localizá-los através de um rastreador de um dos celulares furtados no assalto. A polícia foi eficiente. Em menos de 10 horas estavam todos presos. Grande quantidade de objetos recuperados. Casos pontuais desse jeito é quase impossível a polícia dar conta. Mas a resposta foi imediata. Todos presos e encaminhados para o sistema penitenciário. Na delegacia, os acusados confessaram a autoria do crime. Segundo eles, roubaram porque estavam precisando. A gente fez isso aí porque eu estava imprecisando, mas, entendeu? Aí já esclareci tudo para o delegado já, já está tudo esclarecido já. Só precisa esperar um momento para me falar com o advogado que eu preciso, entendeu? Mas já está tudo esclarecido já. A cor que tinha tudo dentro da casa era minha. A minha mulher não tem nada a ver. Ela está aqui de laranja, porque ela não tinha nada dela. Não sei nem por que ela está aqui. Porque tudo que tinha na casa era meu. Isso aí é um assunto. Agora é a primeira vez que tu assalto ou já tinha cometido outro assalto? Não, eu fui preso já. Por assalto? Assalto. Também foi presa a radialista Deuzita Ferreira, esposa de um dos acusados por receptação. Deuzita nega qualquer participação no ocorrido. Eu não comprei nada. Eu não sou embotada como receptadora. Eu não comprei, não vendi, não peguei nada, não vi nada, não sei de nada. A bronca é só com eles dois ali. Eu não tenho nada a ver com nada. Os acusados aguardam uma vaga na penitenciária de Parnaíba, para onde serão encaminhados.